Olá, galera! Aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, gente. Como vocês estão vendo, a casa da Granny tá diferenciada. Mas não é só isso não, galera. Ai, deixa eu ver se tá aqui. Cadê, cadê, cadê? Meu Deus do céu, galera! O carro da Granny foi parar no quintal, meu povo! O ovo! Como isso pode acontecer? Deixa eu dropar isso aqui pra gente poder ver melhor, beleza? Como isso pode acontecer, galera? Simplesmente, o carro da Granny tá no quintal da Granny, galera. É isso mesmo, eu tô esperando, eu tô com medo dela vir. Mas vocês estão vendo isso? O carro dela foi parar no quintal. Vamos ver se realmente tá no quintal ou se tem outro na garagem. Eu já vou deixando de palavra secreta. Carro, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem carro vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão! Meu Deus, meu povão! Deixou aí o likezão? Comentou carro? Então, bora pro game! Gente, o que é que eu vou tentar fazer aqui? Eita, que fiz lasqueira, hein? Onde foi parar a arma, gente? Beleza, vamos ver se vai dar certo. Eu vou tentar matar a Granny aqui. Ah, já era. Já era! Meu pai do céu! O que é que eu vou tentar fazer hoje, galera? Eu vou tentar escapar com esse carro pelo quintal. Será que a gente vai... Que nem quando... O carro já esteve no esgoto, né, galera? Agora, o carro está no quintal. Será que a gente escapando pelo quintal, ligando o carro no quintal, levando tudo do carro pro quintal, dá certo? Não sei. Não sei também, não sei, galera. Se a gente tá num Granny que já tenha o esgoto, né? Isso é que é difícil, galera. Deixa eu ver se parte... Opa, beleza. A parte da arma tá aqui. Então, eu... Ah, eu acho que tem esgoto sim, gente. Tem o livro ali, ó. Tem a lasqueira aqui, ó. Tô achando que tem o esgoto. Beleza. Vamos tentar matar a Granny pra gente começar a procurar todos esses itens aí do carro, galera. Vamos lá. Já peguei duas partes da arma. Vou montar lá e vou tentar achar a terceira parte. Acho que eu já deixei pra lava secreta, né, já? Gente, me valorizem aí, né, galera? Cada dia um Granny diferente. São Granny diferenciados aqui pra vocês. Muita novidade, né? Quem é que traz Granny com carro no quintal, galera? Ninguém, né? Só a Renatia Games, né, meu povo? Tem muita novidade de Granny todo dia. Vocês não tão deixando like. Eu tô ficando tão triste, galera. Preciso que deixem o like, gente, pra eu poder continuar pesquisando, pra eu poder continuar achando essas... Essas... Essas Granny maravilhosas aí pra vocês. Trazendo a atualização da professora malvada. Trazendo os propys de Sakura. Então, dá aquela ajudada no canal, galera. E compartilha o game com os amigos, beleza? Ah, não quero compartilhar, não, Renatinha. Eu acho chato. Então, deixa o like e comenta. Só de deixar o like e comentar, não paga nada. E vocês ajudam muito o canal. Bora lá, que hoje a gente vai tentar escapar de carro pelo quintal. Será que é possível? Eu não sei. A gente nem... Ah, tá a gasolina já ali, hein? Eu já vou tentar levar essa gasolina pro carro. Vamos ver se dá ou se não dá, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é matar a Granny. Beleza, moleza, firmeza. Tá meio ruim de jogar esses objetos, gente. Eles tão indo pra outro lugar. Que doideira. Vem logo, Granona. Ona, 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 ela é a Granona, ona. Ona, 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 ela é a Granona, ona. Gente, o que que tá ficando assim? Parece que eu tô respirando estranho, né? Olha lá, ó. Que doideira. Que doideira. Olha lá, tá meio tremendo. Ai! Tchau! Beleza. Eu já vou carregar aqui a arma de novo, galera. Mas eu já vou tentar primeiro... Não, vou primeiro logo fazer as coisas que a gente precisa fazer com a arma, ok? Que é dar o tiro ali e já ir pro corpo. Que aí a gente já se livra, beleza, galera? A casa... Ah, meu pai do céu. E elogiar a casa, me lasquei. A casa tá bem mais bonita, né, meu povo? A casa tá bem mais bonita. Tá com... Tá moderna, digamos assim. Foi. Ué? Ah, que susto. Eu achei que tinha ido, mas tinha ficado. Tá parecendo que tá meio dançando a tela. Não sei se é impressão minha, gente. Mas vamos lá pro corvo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Renatinha. Vamos ver o que que a gente acha nesse corvo-ovo. E aí eu já pego, galera, a almofadinha de gelo. Pra gente poder acabar com a Granny Annie, beleza? Bora lá. Vamos ver se a gente vai achar alguma coisa interessante. Vamos ver se temos esgoto. Ó, não temos esgoto, ok? É um mod anterior ao mod do esgoto, beleza, galera? Mas isso não quer dizer que não vai ser um mod topzera, né? Carro está no jardim. Simplesmente o carro está no jardim. Temos alguma coisa aqui. Né, deckinha. Cadê minha arma, galera? Onde eu larguei a arma? Eu larguei a arma aqui. Eu perdi? Ah, não, temos um coisinho aqui. Mas cadê minha arma? Ficou aqui atrás? Será? Vamos ver. Gente, eu simplesmente perdi a arma. Não estou achando mais. Porque eu peguei a almofadinha de gelo e joguei a arma, certo? Agora onde foi parar? É isso aqui brilhando? Ah, tá, achei. Beleza. Eu vou levar isso aqui primeiro, né? Eu vou levar isso aqui primeiro. Vou primeiro jogar aqui e vou pegar a gasolina também, galera. Vou pegar a gasolina, beleza? Vem, Granny. Não é possível que ainda está morta, gente. Aí vou sair e ela vem, quer ver? Vem, Granny. Acho que ela está meio lerda. Eu estou jogando no modo normal, tá, galera? Estou jogando aqui no modo normal. Deixa eu ver o que tem no corpo. Tá, controle. Ok. Estou jogando no modo normal. A Granny não vem. Eu estou quase indo embora. Mas estou com medo ao mesmo tempo, hein? Eu vou pegar e vou... Ah! Isso, Renatinha. Seja bem ansiosa para você não conseguir nem levar um item do carro. É isso, entendeu? Seja bem inteligente. Está no dia 3. Ah, meu pai do céu. É muito trouxa. Eu pedi para ser trouxa. Eu passei na fila várias vezes, gente. Não é possível. Eu vou seguindo e vamos ver o que a gente vai conseguir, galera. Porque nesse nível de trouxice aqui merece perder essa nubice. Opa! Já vou levar a bateria, beleza? Como a gente quer escapar pelo carro e ir no jardim, eu já vou levar aqui a bateria. Eu vou pegar a almofadinha de gelo e já vou colocar ali, beleza, galera? Porque estou fazendo um monte de lasqueira. Não posso dar mole e olhe. Beleza, ó. Coloquei a almofadinha de gelo ali. Vamos ver se eu consigo levar... Vou levar isso aqui. Lá para baixo. E vou levar também já a bateria do carro, né, galera? E a gasolina, ok? Vamos lá. O Granny congelou. Agora é a hora da gente levar as coisas para o quintal. Então, deixa eu pegar aqui. Bateria do carrinho! Gente, será que dá para colocar? Porque naquele mod que o carro está no esgoto, a gente conseguiu colocar praticamente tudo. Mas aí eu não vi se dava para escapar ou não. Será que a gente vai conseguir escapar de carro pelo jardim? Será que vai dar para ligar o carro? Eu estou muito curiosa se vai dar para colocar as coisas dentro do carro. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Aqui é a carqui, beleza. É aqui que precisa a bateria. Gente! Ué, ah não, é aqui. Galera, dá para colocar as coisas no carro sim, hein? Vamos ver o que a gente acha aqui. Dá para colocar as coisas no carro. Então, vamos ver se de repente dá para ligar ele. De repente a gente atropela a Granny no carro, né? No jardim. Imagina que tuiteira, galera. Beleza, vamos lá. Eu vou lá embaixo para a gente pegar a manivela, ok? Aquela manivela que a gente deixou. Para ver se de repente a gente acha a parte do motor. Beleza, moleza e firmeza? Bora lá. Gente, eu acho que a gente vai conseguir ligar o carro. Agora, se a gente vai conseguir andar com ele, de repente atrair a Granny, né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar tudo do carro. Daí eu vou fazer um barulho na frente do carro e vou entrar no carro. Vou ficar esperando a Granny e a gente tenta ver se dá para atropelar a Granny. Que maldade, hein? Com o carro no jardim. Eu não sei se o carro vai quebrar isso aqui. Bom, é tudo novidade para a gente, né? Vamos ver se a gente vai conseguir. Está meio dançante o mod, mas está indo, hein, galera? Está indo, está indo, está indo. Parte do motor, ô! Parte do motor, ô! Martelo, lasqueiro. Não queria martelo, não. Mas, de repente, com o martelo a gente consegue achar alguma coisa. Eita, lelê do céu! Que não está fácil. Como levaram esse carro para aí, gente? Se o carro nem andar, anda, né? Tiraram ele da garagem e levaram ele para lá. Ai, meu pai do céu! Gente, ela ainda estava aqui. Eu estou achando ela muito lerda para o modo normal. Apesar que ela está lerda e rápida ao mesmo tempo. O que eu vou fazer? Eu vou, de novo, colocar a freeze strap aqui. A gente tem que achar ainda a chave do carro, certo? Vou abrir aqui para a gente ver se, por um acaso, parte do motor. Alguma coisa tem aqui, beleza? Vamos ver. Vamos ver. E vamos ver. Comida do corvo. Eu vou até dar, gente. Mas eu acho que a gente não vai precisar daquele controle, né? Mas eu vou fazer. Fazer o quê? Vamos fazer. Beleza! Granny congelou. Vou ver se tem alguma coisa do carro aqui. Não tem. Então, eu vou procurar mais coisa do carro lá. Pela parte de baixo da casa dela, beleza, galera? Vamos aproveitar que a gente tem um minutinho. Que até agora a gente só tem a gasolina que está ali e a parte do motor. E falta plug. E falta... Não, parte do motor não, né? A bateria. Falta plug. Falta muita coisa. Eu não estou reconhecendo esse mapa. A gente vai ter que... Será que a parte do motor está aqui? Tá. Beleza. Achamos a parte do motor. Já vou colocar lá. E aí a gente precisa ainda da chave, do plug. Meu Deus. É muita coisa ainda, galera. Então, eu vou colocar aqui. Pã. Eu vou voltar por aqui que é mais rápido para a garagem. Ah, mas não adianta eu voltar por aqui. Tá. Tudo bem. Vamos, 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 vamos. Para de pensar, Renatinha. Eu vou pegar a chave da aranha. Porque pode ser que a chave do carro, a chave de boca, esteja lá na aranha. Então, agora o que eu vou fazer, galera? Eu vou congelar a Granny de novo e vou pegar... Deixa eu pensar aqui. Vou lá no banheiro para ver se eu acho a chave do carro, beleza? Bora lá. A gente já também tem que ver ali a chave de fenda, né? Eu vou subir até aqui. Vou congelar a Granny novamente. Meu Deus, que essa almofada está escorregante, hein? E vou ver se a gente acha a chave do carro no banheiro, de repente, galera. Vamos ver. Enquanto ela congela, eu também vou dar uma olhada na cozinha. Está demorando, hein? Vai, minha filha, congela logo. Vai, minha filha. Eu vou ter que voltar lá. Fazer um barulho, de repente. Vamos ver. Ela está demorando demais para congelar, galera. Não está vindo, não, hein? Vou fazer o barulho aqui, ó. Para ver se ela vem. E aí a gente já vai lá. Porque eu acho que é a chave do carro. Onde eu deixei o martelo? Agora que eu estou pensando. Porque pode ter alguma coisa na eslendrina também, né? Vamos esperar ela congelar. Ela está demorando demais, foi. Vou ver se eu acho a chave do carro para uma casa aqui, ó. Que a gente não viu ainda o banheiro. Nedeca. Nedeca. Nedeca, Nedeca. Ok. Vamos dar uma olhada aqui nas coisas por aqui. Que a gente não abriu. Nada, nada, nada. Aqui nada. Vamos ver se aqui tem, de repente, plug. Alicate. Acho que o alicate vou precisar só para eslendrina. Vou deixar ele aqui. Já que a gente não vai precisar abrir a garagem. Vou dar uma olhada se é uma coisa por aqui. O plug, 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 plug. Beleza. Pegamos o plug, galera. Já vou levar o plug lá. E eu acredito, galera, que a chave de boca... Ih, eu acho que o plug caiu... Ah, não. Caiu certo. Eu acredito que a chave de boca esteja na aranha, galera. Tenho quase certeza. Ou na eslendrina. Então, vamos congelar a Granny. Vamos novamente colocar o plug ali no carro. E onde deve estar essa chave do carro? Onde estará a chave do carro da Granny? Vamos esperar. Vou ver também o que a gente acha ali, ó. Na chave de fenda, né? Às vezes tem a chave do cofre. Eu sou muito perdida nesses Grannys antigos. Sem ser de esgoto. Né? Que não tem um mapa certo assim para seguir. Beleza? Vamos lá. Vamos ver. Eu acho que vai faltar só a chave do carro e a chave de boca. Aqui a gente vai colocar o plug. Né? Aqui, ó. Plug. Ok. Vai faltar a chave de boca para a gente dar aquela apertadinha ali. Então, eu já vou pegar a chave de fenda para a gente ver o que a gente vai achando a chave de fenda. E aí, eu vou congelar a Granny para a gente subir com a chave da aranha. Vai que a chave de boca está lá, né? Pode estar também naquela outra parte lá, galera. Que fica a cadeinha da Granny. Vamos ver. Eu estou muito curiosa para ver se a gente vai conseguir. Padlock aqui. Não me interessa de nada. Estou muito curiosa para ver se a gente vai conseguir escapar com o carro por aqui, galera. Eu vou deixar... Eu vou fazer aqui, ó. Para congelar ela aqui, que eu acho que fica melhor. Que a gente consegue passar. E aí, já vou pegar a chave da aranha, que a gente já sobe com a aranha. Beleza? Torcer. Para estar na aranha, a chave de boca. Vamos lá. E onde pode estar a chave do carro? É isso que eu estou pensando aqui, gente. Eita, não! Não acabou a bateria, não. Vai dar tempo. Vai dar tempo. Pode estar lá na Grand... Na... Na Eslendrina. Vamos aos poucos, galera. Vamos aos poucos. Enquanto ela não congela, eu vou pegar o martelo também. Que a gente consegue já subir com os dois. Beleza? Vamos lá. A gente não perde tempo. Deixa até que eu vou subir primeiro com o martelo, gente. Sai, lasqueira! Vou subir primeiro com o martelo. Que a gente já vê... Se por um acaso a chave de boca está na Eslendrina, que a gente nem precisa ir na aranha. Bora, 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 bora. Bora que isso. Está na hora. Peguei plank, coloquei. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. É a chave... Não, é a chave do cofre? É a chave do cofre. Ok, então... Não sei o que... Ah! Não acredito. Ai, gente. Que mole. Eu não posso mais dar esses moles, não, galera. O que é isso? Quarto dia. Ainda falta a chave do carro. Onde deve estar essa chave do carro? Ainda falta a chave do carro. E... A chave de boca. Ok. Vamos lá. Eu vou já lá subir para a gente ver, porque às vezes a chave do carro fica aqui na Eslendrina, galera. Então... Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu quero ver se está aqui, ó. Não, rodinha. Então não está aqui a chave do carro. Ok. Vamos lá. A chave do carro pode estar justamente no cofre, né? É o que pode estar, galera. Vamos ver se ela está vindo. Quando ela vier, a gente vaza. Ela está meio lerda, gente. Eu acho que pode estar no cofre, sim. Daí a gente vai ter que pegar o alicate e subir. Está demorando ela, hein? Vamos ver. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, galera. Eu não caí. Vai. Vai. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Eu vou vir por aqui. Vou congelar ela de novo no mesmo lugar. Vou subir com o alicate para eu pegar aquela chave do cofre. E bora. Só bora. Vamos que eu não posso mais dar mole agora. Só tem duas vidas e a gente precisa escapar. Bora lá. Eu também acho que eu não vi se tem alguma coisa ali no TED, mas nunca fica ali chave do carro. Deixa eu ficar mais para esse lado. Está meio tremendo a tela, não está, gente? Agora parou. Vem, Granny. Estou aqui, ó. Para esse lado aqui, para você cair bem bonitinho. Isso. Aí eu deixei o alicate por aqui, não foi? Cadê? Ah, lasqueira, lascado. Eu tinha que passar, gente, para pegar o alicate. Senão eu ia perder muito tempo dando a volta. Vamos, 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 vamos. Pegar logo. Só espero não cair no mesmo lugar, né? Vou pegar logo aqui, galera. Essa chave do cadeado, essa chave do cofre. Dropei. Vou vazar, vou vazar. Vai dar tempo, vai dar tempo. Vai. Só que a Granny, galera, ela spawna na garagem, né? Eu estou com medo. Mas vamos lá. Ela spawna na garagem, tenho quase certeza. Vamos, vamos, vamos. Calma, ela não pode spawnar no momento que eu estiver abrindo o cofre. Só isso. Vamos ver, vamos ver. Que isso? Chave do carro, beleza. Era tudo que eu queria, galera. E na chave do carro... Aí vai faltar a chave de boca, que deve estar na aranha. Então, vou ter que subir na aranha, ok. Primeira coisa que eu vou fazer... Congelar ela aqui de novo, para a gente poder ir para o carro, beleza? Então, vamos congelar ela de novo. Para eu poder já pegar a chave do carro... Ir para o carro... E colocar a gasolina que está aqui embaixo no carro, galera. Então, vamos lá. Vou pegar a chave do carro... Gasolina. E aí vai faltar só a chave de boca, que deve estar na aranha. Eu não sei onde está a comidinha da aranha, mas aí a gente pode pegar e dar aquele tiro, né? A arma está lá embaixo. Beleza, foi. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou abrir... Deixar a chave lá... Pegar a gasolina... Ó, vou abrir aqui... Deixar a chave aqui... Cadê? Tá. Pegar a gasolina... E aí já vem para cá. Gente, eu tenho que ir muito rápido. E agora eu vou pegar a gasolina ali na garagem... Ai! Sai para lá! Lasqueira, lascada! O que falta? Falta a chave de boca, galera. A chave da aranha já está quase lá em cima. Então, a gente tem que pegar a arma. Ok. Bora, só bora, só bora, só bora que está na hora. Vamos colocar logo essa gasolina aqui. E aqui... Enche, 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 enche. Enche o tanque. Vai, Renatinha. Beleza, tanque cheio. Tanque cheio. Só falta a chavinha de boca... Que aí a gente consegue ligar o carro. E aí eu vou fazer aquele esquema, galera. Eu vou tentar jogar a chave na frente do carro. Beleza? Para a gente ver... Eu vou dropar aqui para ela vir para cá. Porque se ela estiver aqui... A gente não consegue subir. A chave da aranha eu deixei já lá em cima. Certo? Ok. Só que eu vou ter que pegar a arma. Então, bora. Beleza. Eu vou pegar a arma enquanto ela vem. Gente, tem que ser muito sagacidade para conseguir escapar com o carro pelo quintal. Estava por aqui. Shotgun. Ok. Bora. Bora. Que está na hora. Pegar aqui. A arma ficou ali. Ok. Agora a gente precisa conseguir levar isso, voltar. Pegar a arma, carregar a arma. É muita coisa, galera. Só que ela está demorando demais, hein, gente? O que está acontecendo? Vem. Vem, Granny. Estou aqui, ó. Isso. Congela. Bonitona. Vamos levar a chave da aranha. Daí a gente pega, volta, pega a arma. E aí nem preciso carregar a arma, porque agora que eu lembrei que lá em cima já tem para carregar a arma, né, galera? Então, só vou vir aqui. Vou pegar a arma aqui. E bora lá, galera. A gente tem ainda alguns segundos de Granny morta. Acredito eu. Olha lá. Ainda está aqui, ó. Ainda está a estátua de gelo. Vai, lasqueira trouxa. Eita, que sumiu, hein? Eita, que sumiu, hein? Vai, 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 vai. Beleza, beleza, beleza. Bora. Espero que dê certo, hein, galera? Vamos ver se está aqui. Eu acho que vai estar aqui a chave de boca. Está bem diferenciada aqui, hein? Ó, peguei aqui uma munição Zitia. E agora eu tenho que acertar ali. Vai, vai.